Dian Yaman e a saga Objetos Ocultos. Dian Yaman gosta de usar vários acessórios e alguns geram bastante curiosidades sobre a sua simbologia. Hoje vamos falar sobre um anel usado pelo ator turco em alguns eventos, até mesmo aqui no Brasil, foi dito em alguns sites que Dian usou esse anel, muito marcante na mão direita. Conto para vocês todos os detalhes, bora embarcar em mais um mistério, tentando aqui revelar o seu significado. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, trago para vocês uma matéria que saiu na revista digital Uno, na coluna Novelas Turcas. Dian Yaman, qual o significado do anel usado pelo ator turco? O ator turco Dian Yaman foi visto há alguns meses, na verdade, aqui de semanas, mas faz alguns meses atrás, usando um anel muito marcante na mão direita. Dian Yaman, é um dos atores turcos que alcançou maior sucesso internacional nos últimos anos. Os fãs do protagonista de Dreamer Bird, também conhecido como Sonhando Com Vocês, em português seria que na tradução, querem saber absolutamente tudo sobre o artista. Yaman costuma ser conhecido por ter um visual considerado roqueiro. Nas últimas semanas, ele foi visto usando um anel muito marcante na mão direita. Qual o significado do anel que Dian Yaman usa? O ator turco foi visto usando um zíger conhecido como anel para a prática de tiro com arco. Acredita-se que esse anel esteja relacionado ao novo personagem que Dian Yaman está interpretando, que veremos no romance intitulado Sandokan. O que é um zíger? E onde ele está colocado? O zíger é colocado no polegar e sua história remota aos antigos arqueiros turcos que o carregavam na mão direita. Os arqueiros o utilizavam para evitar que o dedo se machucasse ao atirar com o arco, seja em treinamento, em combate. Esses tipos de anéis são muito difíceis de fazer e são feitos sob medida. Além disso, a cultura turca acredita que esses anéis fornecem força protetora para aqueles que os possuem. O anel, entre aspas, representa a alma de quem o usa e reflete o que ele esconde, verdade, bravura ou nobreza. Na verdade, segundo uma antiga lenda mágica, o anel traz boa sorte ao seu dono. Por isso, seus donos não costumam levá-los e seu uso se generalizou entre toda a população durante o Império Uno, dizem especialistas em tiro com arco. E aí, o que vocês acharam de mais essa curiosidade sobre o trabalho do ator turco Jan Yaman e esse objeto, amuleto, acessório que o ator turco usa de vez em quando, já apareceu aí em algumas aparições públicas? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. A sua participação é sempre muito importante.